Começou hoje a campanha nacional da vacinação contra a gripe. Em Presidente Prudente, os idosos não perderam tempo e formaram fila para receber a dose, viu? Na cidade, duas pessoas morreram com suspeita de H1N1 este ano. Início da campanha de vacinação foi de fila em Prudente. A dona Fátima ficou mais de uma hora para receber a dose. Tive que esperar, mas já fica livre, né? A espera foi por um bom motivo e levou muitos idosos à unidade central de saúde. Gente como esses dois amigos. Um incentivou o outro. Eu trago ele o ano passado também, porque eu trouxe ele. E tá bom, tá ótimo. Essa etapa da campanha de vacinação contra a gripe é para profissionais da saúde e para quem tem 60 anos ou mais. Em 2 de maio serão as crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes e puérperas. E na última etapa, que começa no dia 9 de maio, será a vez de pessoas com doenças crônicas e professores. A importância é você estar imunizado e contra a gripe, diminuir a hospitalização e as formas graves da doença. A gripe é causada pelo vírus da influenza. A H1N1 é mais severa. Segundo o médico infectologista, tem diferença ante um resfriado. Mesmo assim, é preciso ficar atento. Os sintomas geralmente são parecidos. Resfriados são sintomas de via aérea superiores, cores, olhos vermelhos. E a gripe por si só é um quadro mais intenso. É uma dor no corpo muito intensa, dores musculares, articulares, febre altas. O mesmo entre a influenza e a gripe sazonal. Os sintomas são muito parecidos. Na dúvida ou uma insuficiência respiratória, ou seja, dificuldade de puxar o ar para atividades físicas habituais, como tomar banho ou pequenos deslocamentos, deve procurar um médico para auxiliar. A gripe já deu sinais de preocupação aqui em Prudente. Duas pessoas morreram com a suspeita de H1N1. Uma mulher de 54 anos e um bebê de 11 meses. Os casos ainda estão sendo investigados. Mas já que o assunto é prevenção, para quem não está nos grupos que tem direito à vacina, vale reforçar alguns cuidados. A forma mais simples de prevenção é manter o local fresco e arejado, ou seja, evitar aglomerações e uma boa higienização das mãos. Isso significa lavar as mãos de forma adequada antes de tocar a boca, tocar os olhos e as narinas. Nessa fase inicial, foram distribuídas 22.800 doses. Segundo a Vigilância Epidemiológica, a orientação é que as pessoas que fazem parte do grupo de risco se dirijam à unidade mais próxima de casa. Nós pedimos que as pessoas compareçam mais próximas da sua casa, levem a carteira de vacina e um documento pessoal. Tem que vir logo para tomar vacina, né? Porque a gripe está vindo aí, né? Precisa cuidar da saúde, não é mesmo?